Agora todo mundo tá falando e vivenciando a crise econômica brasileira. E com a inflação subindo, o jeito é economizar também, adivinha onde? Na Páscoa. Uma boa alternativa é fazer ovos caseiros. E você sabia que com menos de 20 reais em chocolate, é possível fazer um ovo de 1 kg? Dá só uma olhada. Corta, derrete, monta, enfeita e ovos personalizados. Trabalho que exige dedicação, mas o resultado agrada a Flávia. Esse ano, como tá tudo muito mais caro, as coisas estão mais difíceis, eu resolvi ajudar, né? Então eu falei, então por que eu não vou fazer? Eu vou arriscar também de fazer os ovos de Páscoa. Economia. Esse é o objetivo da Flávia esse ano. Ela gosta de presentear os amigos, as pessoas da família, da escola do filho. E pra não deixar ninguém de fora na Páscoa, ela comprou todo o material e começou a produzir em casa. Você tá fazendo tudo aqui na sua cozinha? Tô. Tudo aqui na minha cozinha, ainda tô em fase de teste, mas é muito gostoso. É uma terapia. E sem contar que quem vai receber, além de não deixar de passar em branco a Páscoa, recebe algo feito por mim. Assim como a Flávia, todas essas pessoas estão em busca de um plano B para essa época do ano. Uns querem aprender a fazer ovos para economizar. Quando eu fui no mercado, a ponta do lápis, quanto eu ia gastar, eu falei, não, eu vou no curso, pelo menos eu tenho umas ideias, eu aprendi direitinho e vou fazer. Sou professora e a Páscoa, digamos que é o meu extra anual. A Patrícia já vende os ovos artesanais. Compensa bastante, né? E o sabor é melhor, porque é artesanal, né? Acaba saindo mais barato. A Páscoa, ela cai numa data bem mais cedo, né? Que os outros anos, ela vai acontecer dia 27 de março. E os três primeiros meses do ano para o brasileiro não são bons, né? É IPVA, IPTU, retorno escolar, férias, carnaval, calor. Foi o que aconteceu com o Sibeli. Fez para a família e agora vende. Ah, ano que vem você faz para mim, porque eu quero entregar para outra pessoa. Você faz, então... É por isso que esse ano, de tanto que pediram, estou fazendo para vender mesmo. E essa alternativa de fazer em casa, ela é muito interessante, porque ela é muito mais barata, né? Você lá com 16, 19 reais, você faz um quilo de ovo. É, a vida não está fácil para ninguém não, viu? Então o negócio é economizar ou até faturar um dinheirinho extra. E a Páscoa é uma ótima oportunidade. Daqui a pouquinho, o nosso chefe Dalton Rangel vai mostrar as novidades em acessórios para fazer ovos de chocolate para a família ou para vender. Olha que boa ideia. E tem tanta coisa incrível. Obrigada, Renatinha. Agora, revém para cá, porque eu e a Tia já estamos aqui prontinhas, as duas, para aprender com o Dalton. Truques para facilitar a nossa vida na cozinha, quando o assunto é Páscoa, é chocolate. Tem cada acessório diferente. Dá para você fazer presente para a família e ganhar um dinheiro extra. Ô, Dalton, o que eu preciso para fazer um ovo 3D? Ovo 3D a gente vai precisar. É muito bacana, né? Olha, a gente precisa de uma forma de silicone como essa. Essa forma, ela tanto pode ir ao forno, aguenta até 300 graus, como também pode ir à geladeira, congelador, ou seja... E aonde você encontra essa forma? Essa forma a gente consegue achar nas ruas de cozinha especializadas. Aqui em São Paulo, no caso, a Paula Souza. Você consegue achar alguns mercados também, aqueles hipermercados, você consegue achar também umas formas assim. E daí, você, para fazer esse ovo aqui, que é 3D, você pode ver que são anéis, né? Gente, é muito legal. E você pode fazer de qualquer chocolate branco, ou chocolate amargo, ou meio amargo. Ah, essa aqui é forminha vazia. Deixa eu mostrar como é que é o chocolate. Ó, desse lado, ela é desse jeitinho assim, ó. E ela é bem molinha. Bora. Inclusive, Tice, você pode fazer de diversas cores, se você quiser. Pode fazer rosa embaixo, Que legal. Branco, aí vem para o preço. Aí você vem com a sua criatividade, né? A imaginação, a criatividade, e o trabalho que você vai ter em casa também. Aqui a gente já tem o chocolate derretido e temperado. Sabe como é que é o chocolate temperado, Tice? Não. Chocolate temperado, na verdade, não é jogar sal, nem azeite. É, eu já ia colocar um orégano. Exatamente, jogar um orégano. É o quê? O temperado é a temperatura que ele atinge. Então, você eleva ele a 40 graus. Que legal essa caneca, né? É isso que eu estou vendo. O Dalton, ele é todo tecnológico na cozinha. Quando você acha que ele vai pegar um potinho, uma conchinha para jogar o chocolate, não, ele vem com um negócio, uma traquitana. É uma garrafinha, né? Isso aqui pode ser, serve também para fazer panquecas, crepes. Dá para também, quando você está fazendo um evento em casa... Isso aqui é chocolate derretido? É chocolate derretido. Então, dá uma olhada nisso aqui. Isso daí também é novidade, né, Dalton? É também é novidade. É uma caneca que você encontra também nessas lojas de cozinha, de utensílios. Também encontra nas lojas de cozinha, de utensílios. Está fazendo um evento em casa, quer servir copinhos que são bem delicados, ele te ajuda porque ele é dosador. Olha que bacana. Ele aperta aqui, gente. Ela está apertando aqui e vai descendo. Aí você cortou, ó. Puf, parou. Bacana. Então, aí você não vai fazer muita sujeira na sua forma e também serve para diversas outras coisas. E depois que ele estiver temperado, como você disse... Exatamente. O temperar você elevou, ele é uma temperatura, depois você misturou ele com a mesma quantidade de chocolate que você derreteu e espera ele esfriar. Mas como que você mede essa temperatura ideal para colocar o chocolate aqui? Essa temperatura ideal é quando o chocolate derreter e daí quem não tiver um termômetro em casa, como esse que eu vou mostrar agora na sequência... Gente, isso é um termômetro. Exatamente. Olha, é uma espátula e também é termômetro. Então, o que que tem aqui, ó? A gente tem a temperatura que está no estúdio, está 24 graus. A gente já vai levar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Dá um, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha que incrível. Isso é uma espátula super moderna. Ela tem o termômetro. E borrachado. Exatamente. Ligou, acionou o termômetro. Essa aqui, ela está mostrando agora a temperatura ambiente. Como é que você vai fazer do chocolate? Exatamente. Aí, quando você tem uma espátula como essa em casa, você traz ele aqui no banho-maria. E aí, você pode ver que também é uma panelinha de silicone que pode ser feito tanto na panela com água quanto no micro-ondas. Mas aqui você, por exemplo, derreteu a barra de chocolate. Você colocou a barra de chocolate aqui, derreteu o chocolate e agora você vai ver a temperatura. Aí, quando chegar aqui a 40 graus, que você também sente com o dedo, é quando ele está um pouco do morno para cima, né? A 40 graus... Não está queimando a mão. É um pouquinho acima da temperatura do nosso corpo, correto? Que é 37, 36. Então, ó, você vai sentindo aqui. Esse aqui, por exemplo, está a 45, 46, você espera, tira ele um pouco, deixa ele voltar aos 45 e mistura com mais metade, que é o quê? A mesma quantidade de chocolate aqui, misturou bem e ele está temperado. E o temperar para quê, gente? Para a gente não precisar levar esse chocolate depois à geladeira e ele só fica duro quando ele estiver gelado. Ele vai ficar duro em temperatura ambiente. Ambiente? Você pode estar em um ambiente a 30 graus e ele vai se manter como esse ovo aqui que a gente vai fazer agora. Agora, Dalton, eu estou vendo essa panela aqui, como que é, essa forma, né? É uma forma, uma panela de silicone. Parece uma panelinha, gente. Olha aqui, isso é de silicone também, também é novidade, né? Também é novidade. Olha que bacana isso. Aguenta altas temperaturas, pode até 300 graus dentro do próprio banho-maria ou também pode levar ao forno para fazer um suflê, derreter chocolate, ou seja, o bom é que a gente tem... Tem mil e uma utilidades. Tem mil e uma utilidades, você consegue utilizar em diversas coisas. Agora, como é que eu monto? Qual é o processo? Ovo 3D aqui, ó. A gente tem essa base com esse suporte, que é esse palitinho. E daí a gente começa do menor até o maior e depois a gente vai e termina com o menor novamente lá em cima. Você desgruda ele daqui, da base da forma. Essa hora você tem que ter um pouco de paciência, né? Exatamente, tem que ter paciência. É uma terapia, né? É terapia. Colocou no centro e daí você já vai achar o segundo. É esse aqui, não é? Esse aqui, pronto. Vai soltando e encaixa lá. Você pode até fazer com a sua filha em casa, né? Porque é uma brincadeira e ao mesmo tempo você vai garantir o seu dinheirinho ali na Páscoa. E vai fazer uma coisa bacana, uma mesa diferente de sobremesa para o dia da Páscoa. Reúne a família toda depois. Olha só o que a mamãe preparou para vocês. Bom, a gente aprendeu agora os acessórios que a gente precisa para fazer um ovo 3D. Uma coisa bem diferente. Mas presta atenção aqui na frente. Está vendo essa cestinha aqui? Cheia de biscoitos. Um mais fofo do que o outro. Pois é, isso aqui é uma ideia muito bacana para você fazer um dinheiro extra. Mas aí você fala, poxa Ana, mas eu não consigo acertar o desenho de um biscoito tão bonitinho como esses aqui que eu tenho prontinho. O Dalton vai mostrar que existem acessórios que são baratos e facilitam nessa hora. Dá para fazer uma grana extra. Ele mostra logo depois do intervalo. A gente já volta. O pintinho também. Olha o pintinho que lindo, gente. O pintinho do Gugu. Olha que lindo. O pintinho de chocolate. Ô, Tice, você viu isso aqui? Que fofinho. Olha o biscoitinho que você pode deixar nesse formato aqui. Ou de coelhinho ou de ovinho da Páscoa também. Como é que consegue isso? A gente tem esses moldes aqui, como se fossem uns carimbinhos, sabe? Ah, são esses aqui, essas forminhas? Só que são carimbos de massa. No caso, eu fiz aqui uma massa à base de farinha e manteiga. Ovo, que é a massa de biscoito amanteigado. E daí você vem com esses moldezinhos, os carimbos, você vem, faz um corte, pressiona um pouquinho. Isso aí é interessado, pode ajudar também a fazer. Bastante, olha a facilidade. E vai ajudar bastante a comer, né? Olha só. Olha que bonitinho. Muito, comer principalmente. Ai, gente, porque a gente come com os olhos, né? Tá acostumada a comer com os olhos. Olha que coisa linda que ficou. Vou fazer mais um aqui, Tice. Você fez, você pressionou pra dar a marca na massa. Qualquer pessoa pode fazer, é muito fácil e fica maravilhoso. Olha só isso aqui, coisa mais linda. E é só uma bolinha, né? O Dalton, de novidades além dessa aqui, que a gente pode fazer com borboleta, com coelhinho, com pintinho. Nós temos muitas novidades legais. Isso aqui, por exemplo, tem pouco espaço nas gavetas de casa pra guardar os utensílios. Isso aqui é um copo medidor. Ah, mentira. Você tá vendo que ele já, primeiro, ele já encolhe por inteiro. Se você quiser também dobrar o cabo pra você guardar, né? Muito prático. O material dele é muito bom, também é feito de silicone, então você pode entrar com caldos bem quentes aqui dentro. Muito legal. Que não vai derreter. E aqui dentro você consegue ver também, Tice, olha lá, Renatinha. É um copo medidor mesmo. Você consegue ver um copo medidor lá dentro, tem todas as medidas. Você vai fazer um bolo, você pode colocar como farinha. Legal. Você vai servir uma sopa, ele te ajuda, porque ele tem essas rugosidadezinhas aqui que você consegue fazer um serviço. Mil e uma utilidades dentro de um copo medidor. E ainda, eu posso te falar? Economiza espaço. Economiza espaço. Maravilhoso. Isso é legal. O que mais a gente tem de novidades? Temos essas formas de silicone lindas aqui, que isso aqui também vai ajudar muito a quem, de repente, perdeu o emprego, tem quem tá querendo uma renda a mais em casa, fazer esses chocolatinhos aqui. Desses formatos, né? Tem galinha, tem ventinho, tem ovo de básico com o assinho. Olha que massa bacana. Olha que massa bacana. Olha que massa bacana. Vou virar. Abre aí, Aninha. Vamos ver se dá certo mesmo. Imagina você chegar na porta do colégio dos seus filhos, com um presentinho como esse, quem que não vai querer consumir, né? E o mais bacana é que essa cenourinha que tem 25 centavos, 25 gramas, ela custou apenas 25 centavos pra ser produzida. Maravilhoso. Eu adorei, viu, Dalton? Obrigada pelas suas dicas. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente e que todo mundo vai fazer uma Páscoa muito mais gostosa, muito mais criativa e muito mais, ó, com grama no bolso. Não é isso, Cesar? Obrigada. Obrigada. Obrigada.